Olá, galera! Voltamos com uma indicação imperdível que mistura ficção científica, dilemas morais e problemas sociais. A Gente Se Vê Ontem é produzido pelo famoso cineasta Spike Lee, que já apareceu aqui no Sextou. A aventura fala sobre família, diferenças culturais e a grande necessidade universal de corrigir os erros do passado. Meu nome é Ana Lua e começa mais um Sextou. O filme é protagonizado por dois jovens negros, Claudete, conhecida como CJ, e Sebastian, que são melhores amigos na escola e prodígios em ciências. Eles passam o dia trabalhando na invenção capaz de fazê-los voltar no tempo. O longa mostra como a ficção científica cresce entrelaçada com questões sociais. Enquanto os dois amigos tentam dominar a viagem no tempo, um trágico tiroteio nos coloca em uma série de situações perigosas. O deslocamento espaço-temporal denuncia os problemas enfrentados pelos negros contemporâneos. A invenção é um criativo recurso para falar da situação dos negros nos Estados Unidos. Essa contextualização faz com que a viagem no tempo assuma uma conotação social de luta contra os preconceitos raciais da sociedade. Claudete considera a obtenção de uma vaga na universidade como a perspectiva concreta de transformar seu futuro e superar as adversidades sociais de seu ambiente. A influência de Spike Lee e a direção de Stephen Briston demonstra a possibilidade da ficção científica se alimentar de fatos socialmente relevantes para criar um enredo com excelente conteúdo. Com cenas de violência policial e urbana, além de conflitos dentro de uma comunidade, a gente se vê ontem conquista o espectador em um mix de sentimentos. O filme é uma combinação de fantasia com drama social, sabendo bem como transitar entre os dois estilos. A obra constrói essa relação entre a brincadeira e o sério e nos traz o questionamento. Caso pudéssemos viajar no passado, nós mudaríamos alguma coisa? Deveríamos mudar? Responda nos comentários. Ficamos por aqui. Boas festas e um ano novo cheio de luta. Fique em casa!